Eu tenho que esperar essa hora assim pra eu fazer merda, tá ligado? Andar de kart à noite, mas enfim. Farol de trás, ok. Farol da frente, ok. E agora o mais legal. O Neon. Que tá ok também. Cara, vamos ver como é que esse trem se lida à noite, hein? Tô curtindo. Deixei a luz dele parada no azul. Olha que da hora, velho. Caramba. Cara, eu acho que eu tô gostando desse trem. Agora falta dar a volta nele, né não? Ó, tá aqui naipão. Vamos lá. Primeiro rolê do kart com o Neon. Cara, eu vou dar uma volta nesse negócio antes de gravar. Na moral, tá muito foda, velho. Eu acho que ele foi reprovado no teste do farol da frente, por quê? Esse farol tá subindo toda hora, velho. O que será que eu posso fazer pra deixar esse trem estável aqui? Porque na hora que ele vibra, ele sobe, tá ligado? Ele não fica abaixo o tempo todo não, ele sobe. Aí fica mal pai. Aí, ó. A nave, menino. É doido. Aí, ó. Se liga. Nesses bagulhos mais escurinhos assim, ó. Ele não pega. Ele teria que ficar assim, ó. Como ele sobe, não dá pra ver nada. Ele só fica bem quando tá próximo mesmo. Então, acho que eu vou adaptar um outro farol aqui. Real. Mas o de trás, está bem posicionado. Ele não sai do lugar a hora nenhuma. Acabei de reparar outro defeito aqui. O LED acabou de dar pau. Então, isso é uma parada que eu vou ter que olhar na hora que eu chegar ali em casa. Vamos ver se tirando aqui e colocando de novo ele volta. Aparentemente voltou, né? Só que tá invertido. O azul aqui não tá acendendo. Então, algum filamento aqui ou ali arrebentou. Vamos ver se ele sobe o morrão. Nesse morro aqui, o carrinho 1.0 chora pra subir. Será que esse kart vai? Ó. O kart vai ter que virar o celular. Na moral, velho, eu duvidei do motor dessa porra. Esse kart é forte demais, mano. Quem Deus faz? E o motor dele chegou aqui em casa, amor. Cara, ele morreu pelo menos umas quatro vezes nesse trajeto aqui. Mas já tá bom pra gente imaginar o que a gente tem que fazer. Porque usou o LED. Eu acho que só o vermelho tá bom, tá ligado? Não sei se esquentar a cabeça com o azul, não. Mas é isso aí. Então. A solda arrebentou aqui, ó. Tá vendo que ali só aparece o verde? Se eu apertar aqui, o azul também aparece, ó. Caramba. Só que o bagulho desse motor morrer toda hora tem que resolver. Tem que ver o que é que tá fazendo com que ele morra do nada. Probleminha do farolzinho frontal resolvido com calçozinho de papelão. Agora, quando vibrar, ele não vai subir mais, tá ligado? Vai ficar sempre nessa posição aqui. O que é bom pra gente, né? Não? Se bem que eu reparei que ele nem é tão necessário assim. Já que as ruas não costumam estar todas escuras, tá ligado? Mas como eu ando só num lugar muito, mas muito vazio aqui do bairro. Às vezes eu passo num ambiente escuro, que nem eu mostrei pra vocês. Aí isso aqui se mostra necessário no momento no qual eu vou precisar passar em... Sei lá, velho. Tem que olhar se tem um buraco na frente, pá. Mas, caramba. Esse trem é forte, viu? Misericórdia. E em relação ao problema do LED, eu acho que eu consigo resolver isso de forma bem tranquila. Já que o azul tá conectado no mesmo lugar que o verde. Então o que que pega? Aqui tem um pedaço de fio sobressalente. Eu vou soltar o fio do verde e juntar com o do azul, tá ligado? Aí eu acho que eu consigo resolver o problema desse LED azul pra esse lado daqui e não acender. Cambiar é tudo, né, mano? Não tem jeito não, cara. Eu tô aqui pensando, velho. E se esse bagulho resolve morrer no meio do morro? Eu tava mais ou menos enrolado. Não sei, cara. Vou dar uma pesquisada pra ver o que que pode ser isso, tá ligado? Tipo, tá de boa acelerando e do nada ele para, tá ligado? É igual o carro mesmo, morrendo. Sei lá, é mais estranho ainda, velho. Porque a maioria das vezes que o carro morre é porque você tá colocando muito esforço pra uma marcha muito pesada. Aí o carro não aguenta e morre. Não sei, a gente tá descendo reto, aí pá, aí vai lá e morre. Do nada, velho. Mas enfim, ritual padrão, hein? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui. Nem a minha irmã fazendo graça no vídeo. Nem tem como dar azul na câmera frontal. Olha o tamanho da testa dela. Hahaha O que é isso?